Cãe do Céu Estrelas são meu coração Em minha iluminar Em meu olhar Sujo amor que irá florescer Viver em paz Ao vento que nos faz pensar Ao luz que nos faz olhar e ver Ao vento que nos faz amar Ao luz que nos faz olhar e ver O que o vento leva ao tempo traz Como as ondas do mar Que vem e vão O que o vento leva ao tempo traz Como as lágrimas Cãe do Céu Estrelas ao meu coração Em minha iluminar Em meu olhar Sujo amor que irá florescer Viver em paz Ao vento que nos faz pensar 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 O que o vento que nos faz pensar O que o vento leva ao tempo traz O que o vento leva ao tempo traz Como as lágrimas O que o vento leva ao tempo traz Como as lágrimas de alguém que irá um sorrir Enfim, em paz Em paz